Pra você que tá ligado, aqui quem vos fala é o Spirlandelli, jovens, e voltando com as nossas aventuras frenéticas de The Thinking City, é o seguinte, dando aquela recapitulada padrão, vocês viram que no episódio passado foi sinistro né véi, vocês viram que loucura mano, a EOD tentou matar a gente mano, aquela vagaluma da Ana tentou emboscar a gente, mas finalmente a gente conseguiu, e é o seguinte mano, tá tudo em torno aí de que o Robert né, ele quer que a gente encontre a professora Doug, tá, e ver o que que aconteceu com a senhorita, mas é, primeiro vamos dar uma olhada no seguinte ó, antes de prosseguir com a minha investigação, preciso relatar minha descoberta sobre a EOD e a Harriet Doug e a Robert Throgmorton, eu posso encontrar na sua mansão, beleza, vamos passar então na mansão do senhor Throgmorton, beleza, a mansão do nosso amiguito, ah eu já até marquei no mapa né, vamos chegar lá né véi, vamos falar pro cara né mano, falar véi, negócio é o seguinte meu irmão, rapaz a EOD tentou matar eu, emboscou, tentou fulminar nós, a senhora Doug foi raptada, não sabemos na verdade se ela tá morta né, ou galera pode ser que nos surpreenda né, e ela faça parte da EOD hein, já parou pra pensar nisso? Pois é mano, pode acontecer, cês tá ligado né, porque esse universo de The Thinking City é misterioso jovens, vamos lá pra mansão do nosso querido Robert, lembrando aí que quem foi inscrito fiel mesmo e acompanha a série e vários conteúdos aqui do canal, Já solta o likezão logo no início do vídeo, beleza, então vamos nessa, tá logo aqui a mansão dele, tá muito longe não né, ai galera o negócio tá cada vez mais sinistro velho, eu não sei se eu devo confiar, eu devo não né, aquela Ana véi, se eu pegar ela eu vou descer, você tá de brincadeira galera, Ah tá mano, velho, que susto, eles trocaram aqui mano, galera, cês tem noção de que, mano, que, eles tão comendo um bolo mano, do corpo do cara, fizeram, mandaram fazer um bolo mano, olha isso mano, que bizarro velho, não mano, tá zoando comigo, vamos conversar com o Robert, Eu sei quem raptou a professora Doe, Eu não sei quem está atrás do professor Doe, é uma organização chamada o Ordem Esoterico de Dagon, a maioria deles ficam no mercado de bolo, mas tem agentes de bolo de bolo, até mesmo a universidade, Eu sabia que havia algo focado sobre a EOD, o almoço de Esmolfe, eu vou derrubá-lo para a terra. A EOD e o povo de Esmolfe não são a mesma coisa, nem todos os habitantes de Esmolfe são ruins, é, a EOD e o povo de Esmolfe não são a mesma coisa né, galera. A maioria dos membros dos EOD que eu conheci eram locais, e por o que é custo, o único Innsmouth que eu falo com era um cara legal, você deveria examinar suas prejuízes. Você me chama um bigote, Reed? Nossa galera, tamo que tomar cuidado com as nossas decisões hein, tô dizendo, algo precisa mudar. Robert, escuta, algo precisa mudar. Você mantendo um grudge contra Innsmouth, não faz nada melhor para ninguém. Aqueles que amam as flãs da malha, sempre acabam mortos no final. Eles mataram meu filho, por que eu sei! Eu sei, mas o que você fez para evitar isso? Você se tornou um inimigo em vez de ajudá-los. O que você esperava que acontecesse? Você escolhe a chamar eles de novo, e deixá-los para sofrer, como você fez comigo. A única diferença é que eu sou útil para você. É verdade. É verdade. É verdade. Eu vou pensar sobre o que você disse. Vamos ver se é o jeito dele mesmo, se ele tem algum motivo para ter raiva dos Innsmouth. Mas a gente deixou bem claro que é a EOD que tem culpa na parada hein galera. Enfim, vamos ver o que cabe a fazer com a nossa tarefa. Eu continuo a minha procura pelo professor Dao. Eu tenho uma liderança prometida. Você tem algo mais para me dizer? Sua tarefa continua a mesma. Enfim, encontre a Harriet e traz ela de volta. Você diz que estamos lidando com uma organização toda. Bem... Eu tenho algo para você que pode ajudar a nossa chamada, se as coisas derrubarem. Agora, deixe-me. Eu já ouvi o suficiente de você. Ah, espingarda mano. Ai que maravilha. Agora sim, agora sim. Eu fiquei muito feliz. Agora temos uma nova armítia que vai fazer estrago nesses maledetos desses monstros. Pais e filhos, a ordem de Fred. Fred me contou que ele sabe onde a EOD está mantendo a professora Harriet Doak, líder da expedição. Ele não vai me contar nada enquanto eu não lhe garantir uma fuga segura da cidade. Ele sugeriu utilizar contrabandistas locais. Fred acredita que os contrabandistas se comunicam secretamente através de propagandas postadas no jornal local do Porto da Salvação. Aparentemente, há uma nova mensagem toda semana. Caramba mano, quem é Fred velho? Quem é Fred? Ai que delícia, deixa eu ver a minha. Ai, esta Rochester R1898 é uma espingarda de acionamento por alavanca que tem um cano lixado para maior conveniência. Usa projéteis de calibre 12. Que delícia, é uma delícia. Enfim galera, vamos lá. Ele contou para a gente o que que ele sabia, né? E pelo que parece a parada está começando a ficar sinistra. Fred me contou que ele sabe onde... Ele não vai me contar enquanto não... Fred... Onde iremos procurar sobre Fred? Será no jornal local? Será na polícia? O que faremos? Hã? Diz aí galera. Mercado de peixes. Vamos fazer o seguinte, vamos visitar, né? Aproveitando que a gente está nessa região, vamos passar primeiro no hospital. No hospital não vai ser, né mano? Departamento de polícia de Oakmont. Tá, vamos dar uma passada no departamento de polícia de Oakmont. Por quê? Porque a gente está perto ali também do jornal. Então a gente já passa lá e passa no jornal. Eu acho que dois locais que são mais óbvios da gente encontrar coisas relacionadas a esse Fred é nesse lugar, mano. No hospital... Vamos dar só uma revisada aqui de novo, ó. Fred me contou que ele sabe onde é Elda e está mandando a professora Harriet, líder de expedição. Ele não vai me contar nada enquanto eu não lhe garantir uma fuga segura da cidade. Ele sugeriu utilizar contra bodistas. Galera, quem é Fred, mano? Eu não estou lembrado de quem é Fred, vocês lembram aí alguma coisa? Enfim, vamos ver, né? O que que acontece? Vamos usar a viagenzinha rápida, né? E vamos... Para o oeste da encoberta, passar ali pela polícia, dar uma olhadinha ali em alguns dados, tá? E depois... Passar no jornal local, né, mano? Tá falando sobre fuga. Não sei, na verdade... Se isso se relaciona a alguma coisa, mas a gente vai descobrir isso agora. A caixa de Walter. Walter me deu uma caixa de incensários cheia de um pó estranho para deixar em suas casas. Colocando tudo no lugar certo e isso deveria repelizar... Ah, isso aqui é de missões... Um incensário, preciso colocar um incensário no andar de cima. Não, mas a gente não está... A gente está... Espera aí. É isso, é o caso principal, jovenzinho. A ordem de Fred. Crimes... Assuntos... Deixa eu ver. Suspeitos... Ele é um suspeito... É, está querendo fugir, né, mano? Bom... Repetição... Através de provavelmente na posição de jornal local do porto. Do porto da salvação. Tá, eu acho que então a gente até agora pode não encontrar nada relacionado ao tal do Fred. Pelo fato de que a gente, às vezes, encontre algo no porto da salvação. Queixas... Bom, vamos fazer o seguinte, ó... Apesar de que... Aqui no livro de casos, está sugerindo... Ah, galera, na verdade a gente precisa ajudar o Fred a fugir de Oakmont. Então, pelo que parece, então a gente vai ter que ir lá na... Ahn... Aqui, ó... A gente vai ter que ir lá no porto da salvação mesmo. Para a gente tentar contato com esses contrabandistas, mano. Eles se comunicam... É... Através de jornais que tem por lá. Então, vamos lá. Porque, pelo que parece, a gente vai ter que ajudar o cara. O Fred é amigo do... Do Robert, né? Porto da salvação. Tá, belezinha. Eu acho que... Bom, vamos ali. Vamos dar uma viagem rápida do porto da salvação. E daí eu acho que a gente consegue. Pelo que parece, a gente vai ter que se comunicar com esses caras. E aqui também em loja do ex-paciente, tá? Tem coisa para ver lá ainda, né, velho? E eu não... Eu não vi coisas... É... Necessárias para a gente deixar aquela paradinha, aquela lupinha verdinha. Beleza, vamos ver no jornal aqui. É um lugar, se a gente encontrar alguma coisa. Vamos encontrar os contrabandistas. Será que a gente consegue... Tá, vamos ver se a gente encontra eles, né, velho? Ah, é uma maravilha. Nós de escopeta, né, filhão? Deixa esses bichinhos dar uma de valente. Vai ser bonito. Bom que essas armas mais fortes que eu tô... Dá para a gente explorar lugares novos, né? Onde tinha uns bichos mais chatos de enfrentar. Pera aí, galera. Bom, vamos passar lá nesse... Eu tô achando estranho. Deve ter coisas que a gente não viu aqui até hoje, velho. Ah, vamos testar a escopeta. Tem que gastar orçamentos aqui, né? Dá até dó, né? Tem que gastar orçamentos aqui, ó... Nomemigres, né? Tem que gastar ouçamentos aqui, né? Que um rapidinho te incompreta? Tem que gast ISALER! Tem que gastar ouçamentos aqui, né? Tem que gastar ouçamentos aqui. Tá, tem que gastar ouçamentos aqui. Ai, malebidos Parece uma parada meio ilusória, tá ligado Eu tô, eu, 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 cara Eu tô muito encapofado com isso aqui Ó, um ponto de conhecimento, acho que é porque faltava só 15 de XP pra gente Olha aqui pra vocês verem, tá caindo a insanidade aqui muito, galera Aqui tem alguma coisa, velho, que a gente não viu antes Eu não acho que ele vai me dizer muito sobre esses monstros Apesar disso aqui parecer fazer parte de missões secundárias, né Ah, galera, vamos sair fora Vamos tentar achar esses contrabandistas Eu lembrei que ali é missão secundária Agora que vem na minha cabeça E eu lembrei, então não compensa a gente ficar por ali ainda não Vamos dar uma explorada por aqui É, em locais que a gente ainda não foi Eu falo locais que tem bicho, tá ligado Pra gente trocar umas balas aqui esses bichando Irmão, é que doideira, filho Matou o maluco ali Beleza, ali ó, já tem uma área que é de perigo, né Só que aqui a gente vai sair do Porto da Salvação Sendo que não pode Bom, acho que... Nossa, se bem que esse Porto da Salvação é só água, né, babai É, brincadeira Vamos ver o seguinte aqui Vamos explorar o que a gente pode explorar por terra Depois a gente cai fora E pega o barco ali, explora por água O negócio aqui é meio cabuloso O que temos? Beleza Acho que aqui já dá pra gente Começar a brincar Ah, galera Nossa, mas eu caio... Minha vida caiu absurdamente rápido Muito rápido, né Que merda Vamos Bem, também com o molequotinho Tá com a escopia, tá na mão, né Tá fazendo carinho nos bichos Nossa, a gente voltou lá Na encoberta Acho que dá pra dar a viagem rápida aqui, né Simbora dar Viagem rápida lá no leste do Porto da Salvação Que... Eu acho que vai ser lá, né, galera Porque... Vamos olhar certinho Tem um livrinho em cima ali, ó E... São coisas relacionadas a... Se a gente for investigar em algum lugar Dá certo, hein Heart Dog Líder da expedição Ele não vai me contar enquanto eu não garantir uma folga segura Fred acredita que os contrabandistas se comunicam secretamente Através de propagandas postadas no jornal local do Porto da Salvação Aparentemente é uma nova mensagem toda semana É aqui, então Eu sei que a gente encontre algo aqui Se a gente não conseguir A gente vai ter que visitar o jornal local E tentar Achar evidências Faz com que isso Seja Concretizado, né, não Vou baixar pra esses bichos, mas não Eles vão sentir a pressão agora Bom, vamos aproveitar que a gente tem Um ponto de conhecimento Mantenha uma bala extra carregada Tendo chance de causar dano duplo com a pistola Aqui vigor Carrega mais sete munição de pistola Quanto mais perto da morte regenera Lentamente uma quantidade limitada de ponto de vida Pra última chance de lutar Hum, galera, não sei Mala inteligente Fazer o seguinte, ó Vamos Usar essa aqui Pra gente carregar mais munição Porque agora Caramba, mano O tamanho desse bicho, velho Fazer, 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 fazer Amo, vazer Tá cansado, bichando A gente tem que investigar essa área aqui, velho E na verdade já faz tempo que a gente tá precisando investigar esses lados de cá Mas como eu não tinha tanto recurso Vou tentar fazer mais granada aqui Se é que dá certo Não dá, né Hora de... Caramba O negócio tá doido, galera O negócio tá doido, galera Nossa, tirou depois, esse maledito Peraí, velho – Peraí, velho Peraí, velho Tardeel Peraí E Peraí Nossa, que louco! Vou acertar naquele ponto amarelo dele ali, deixa eu ver se dá pra fazer mais... Vai morrer ele não... Vou pegar lá mesmo que eu tenho que acertar ó... Ele não acerta lá atrás aí... Vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá... Brincadeira hein velho... Vamos matar esse maledito que não para... Vamos ver aqui se a gente cria Algumas cozinhas Grabe Maldito! Até que enfim, velho Esse bicho não ia morrer mais Acredito que depois que a gente É, meio que Limpa a área, tá ligado? Eu acho que fica... Nossa, tem outro ali, velho Ah, de brinks Tentar Se desviar um pouco deles, mano Porque senão fica... Apesar de que ali Ele tá sozinho, né? Ou não Ai Ó Tem mesmo um moledeiro ali Fodou, papai É necessário que a gente mate esses bichos aqui, velho Uma hora ou outra a gente vai ter que matar eles Aqui dá pra dar uma atrasada boa nesse bichinho Ou não Vamos ver aqui Ai, beleza Esse bicho me pegar, mano O estrago vai ser muito bom Ele que é o tal do 4 monstros que os caras falam Vixe Eu vou pôr uma atrasada agora Bom, vamos tentar Dar um jeitinho aqui Se a gente avançar Será que Aparece outro? Bom, aqui não tem nada, né? Caralho, mano O que ele fez ali Que doideira, velho Pra que isso aqui faz parte Que doideira Que doideira Com azar que ele é doidão Olha lá Gente, se a gente acertar com mais precisão Nesses dois amarelos dele aí, mano Dá pra fazer alguma coisa aí? Dá pra guiar nada, hein, galera Que merda Vamos aí pra esse lado esquerdo Aqui desse mesmo lado que a gente tá Galerinha, é o seguinte Enquanto a gente tá explorando aqui Eu vou tentando achar Esse endereço que a gente precisa ir Mas na verdade assim Não é bem o endereço É uma pista, tá ligado Que a gente precisa encontrar Esses contrabandistas E devagarzinho a gente vai descobrindo Aqui no próximo episódio, quem sabe Eu vou tentar matar esses monstrengos aqui Pra dar uma otimizada no próximo episódio E eu espero que vocês tenham gostado desse aqui Também, apesar de a gente ter gastado um pouquinho De recurso, mas tem que ser assim, né, velho? Senão a gente não vai achar esse tal de Fred aí, mano Pra ajudar ele a sair de Oakmont Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece do joinha Que ajuda muito aqui embaixo do vídeo Beleza? Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal e ativa o sininho Pra você ajudar o crescimento do canal E a divulgação dele também Beleza? Um grande abraço a todos vocês Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo, galera Acabou a bala